A cirurgia de vitrectomia é a técnica mais utilizada para tratar as doenças da retina. E muitas vezes, quase todos os casos, quando o paciente tem uma doença na retina que precisa ser tratada com a vitrectomia e ele ainda não teve a catarata operada, a gente opera a catarata no mesmo momento. Puxa Rubens, por que? E se eu tinha uma catarata muito pequena? A cirurgia da catarata no mesmo momento tem dois objetivos. Primeiro, a chance da catarata evoluir por causa da cirurgia de retina é muito grande, ou seja, a cirurgia de vitrectomia faz a catarata evoluir mais rápido. Então, já que você vai estar no hospital, já anestesiado, o médico já faz a cirurgia de catarata numa primeira etapa e depois a cirurgia da retina, para evitar que quatro semanas depois da cirurgia, o médico vire para você e fala, puxa, a catarata aumentou, vamos ter que operar a catarata agora. Baseado nesse conhecimento de décadas da medicina, a gente já sabe que isso tem muita chance de acontecer e por isso já indicamos a cirurgia de catarata no começo da cirurgia de retina. Um segundo motivo para realizar a cirurgia de catarata no começo da cirurgia de vitrectomia é que quando a catarata é removida, o cirurgião de retina consegue acessar, ou seja, chegar com segurança em áreas atrás da lente dentro do olho. Dessa maneira, ele consegue tirar melhor o vítreo e isso melhora o resultado da cirurgia de retina. Então, se o paciente tem a lente intraocular, onde o paciente vai ter catarata dentro do olho e ela não é removida no momento da cirurgia, em alguns casos pode permitir que sobe vítreo dentro do olho e esse vítreo puxa a retina, causando um descolamento ou um redescolamento. Por isso, como regra, claro, se a cirurgia é realizada 3 da manhã, muitas vezes não dá tempo de fazer os exames necessários para ser operada a catarata. Se a cirurgia é realizada no final de semana, numa urgência, muitas vezes a gente não tem a lente com o grau certo para ser utilizado naquele paciente. Mas, se a gente tiver tempo para se preparar, e obviamente foi a indicação adequada, isso tudo é explicado para o paciente antes da cirurgia, a catarata é realizada como uma etapa da cirurgia de retina. Isso vai evitar cirurgias desnecessárias e vai dar para a gente, para o cirurgião, as melhores condições de tratar a sua retina e curar o seu olho. A CIDADE NO BRASIL